Olá pessoal, quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do meu mais novo capacete da Giro. Ontem eu fiz uma postagem no Face a respeito do modelo, um pouquinho da tecnologia, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais em detalhes. Aqui está o meu novo capacete Giro, modelo ITER. O que esse modelo tem de tão diferenciado e que me fez me apaixonar por ele? Além da tecnologia MIPS, que é uma tecnologia empregada no centro do capacete, onde ele tem um leve movimento e faz com que dilua o impacto no momento de um possível acidente. Mas agora vem a grande sacada, que é a tecnologia de movimentação do casco, muito utilizada em outros esportes também, como esqui, como futebol americano. Eu vou colocar o capacete para vocês entenderem melhor como que funciona. Vamos lá. Aproveitando a deixa e falar um pouquinho sobre o posicionamento do capacete. Sempre meio da testa e nunca dessa forma. Vai a dica. Capacete devidamente colocado, feito a devida amarração, o ajuste, sempre confortável, mas que fique totalmente fixado na cabeça. Aí vem a grande sacada do movimento. É como se fossem dois capacetes, um sobre o outro. A parte interna do MIPS, da tecnologia MIPS, e o casco do capacete faz um movimento de um centímetro lateral, um centímetro de cada lado. Isso é incrível, pessoal. Nos dá uma grande proteção, uma grande segurança, quando nós utilizamos um capacete com tanta tecnologia. Vai a dica, aqui na Cycling Arts. E aí vem a dica, aqui na Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara.